Aê, KR3, mais uma, né, pai? Vamos embora. Ah, por essa, nem o futuro esperava. Vamos embora. Tchau. Vai , vai vai, vai vai, vai ou não vai me dar um cheiro aqui. Vai , vai eu não vou, dá um cheiro aqui. Rafa eu em casa, bateu a checa na rapantica, tu ta ligada, Que o meu peró de atravessa. Vai , vai à ver, ca fiofan Olha , olha só, olha só, Olha só, olha só, o bonde quente e melóis Filha da puta, filha da puta, filha da puta Tá perreca, nós é outra raça, tá perreca, nós é outra raça Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Que não quer mais viver, casada, porrada, tuas amiguinhas Olha só, olha só, o bonde quente e melóis Vai, 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 eu não vou dar a cheira aqui Vai, 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 eu não vou dar a cheira aqui Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Eu tô achando, tá perreca, tá perreca, tá perreca, nós é outra raça Olha só, olha só, o bonde quente e melóis Olha só, olha só, o bonde quente e melóis Filha da puta, filha da puta, filha da puta Tá perreca, nós é outra raça, tá perreca, nós é outra raça Ae, Caí 3, K, P, K, Fábio Alão, hein Fábio Alão Ae Ae